Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.regettvplus.com.br Uma equipe do Ministério da Saúde visitou hoje a sede do Instituto Butantan, em São Paulo. O encontro com os representantes do Ministério da Saúde foi a portas fechadas. O Instituto Butantan busca apoio financeiro do governo federal para ampliar a produção de doses da vacina que é desenvolvida em parceria com a farmacêutica Sinovac. De acordo com o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, existe uma comissão que está negociando a possibilidade de financiamento. Existe a comissão de acompanhamento da Covid na Câmara e houve uma audiência pública na semana passada e nessa audiência pública foi manifestada inclusive essa possibilidade. Nós vamos receber a visita da comissão no próximo dia 25 e até lá teremos alguma novidade em relação a isso. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando quase 2 bilhões de reais para a produção de 100 milhões de doses de outra vacina, a de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que deve ficar a cargo da Fundação Oswaldo Cruz. Existe a possibilidade de incluir o Instituto Butantan nessa participação. Durante o encontro, o Ministério da Saúde sinalizou o interesse em adquirir as doses da vacina produzidas pelo Butantan. O Ministério da Saúde está interessado na primeira vacina ou nas vacinas que tiverem uma eficácia comprovada. Quer seja a vacina, vamos chamar, a vacina do Butantan, como muitas vezes ficou conhecida, quer seja a vacina de Oxford, quer seja a Moderna. A primeira ou as vacinas que tiverem uma eficácia comprovada, o Ministério da Saúde tem todo o interesse, tem todo o esforço para adquirir doses suficientes para a população brasileira. A vacina do laboratório chinês está na terceira fase de testes clínicos, para verificar a segurança e eficácia. E só após essa etapa, irá receber o registro para ser disponibilizada para a população. A previsão é receber cerca de 15 milhões de doses ainda neste ano. Enquanto isso, as instalações do Instituto Butantan estão sendo reformadas para produzir a vacina. Mais de R$ 90 milhões foram arrecadados junto à iniciativa privada para a construção do local e assim poder dobrar a capacidade de produção da vacina, que atualmente é de 120 milhões de doses. A previsão é que as instalações fiquem prontas no segundo semestre de 2021. O governo de São Paulo também analisa uma preparação logística de como a vacina será distribuída. É óbvio que nós queremos priorizar a saúde. E priorizar a saúde significa priorizar principalmente grupos de risco. A preconização, houve uma tratativa. São Paulo está trazendo essa vacina, mas ela não é voltada exclusivamente para São Paulo, para a população de São Paulo. Ela é voltada para os brasileiros. E aí